Presidente de Comissão C, Parlamento Nacional, Maria Anzélica dos Reis, a questão do Parlamento Nacional, quarta semana. Deputada Freitlin explica que o orçamento do Estado usa a ruia fulanzaneiro, tofim, fulandezembro, tinangri, hongrua, oruanulo, maibê, quando lhe o tempo, nele, caduca ou na. Maria Anzélica clarifica que o governo beléjalo a execução orçamento, o sessaldo, tesouro, ato financiatividade, nebe-se pendente rela, anessam orçamento covid-19, ralo pagamento, salário décimo terceiro, funcionário cirano selotan, usa saldo, tesouro, nebe-ma-quinha, ministério finanças, nha conta. 2020, orçamento caduca de 31, ter lei. Significa que o orçamento nele belouzana caducana, agora a implementação mais nele, orçamento 2021, nele, maderam. Orçamento geral do Estado nele, tinangida, anual. Também a implementação de janeiro de 1, torre 31 orçamento, lei nele caduca. Significa lei nele caduca, lei nele valeu, e implementa-se lei nebe-ma que o Parlamento Nacional aprova, o orçamento geral e o presidente de Pormulga. Naturalmente, a gente tem o pedido de levantamento do Banco Central, o Banco Central tem o pedido e tem o orçamento de fundo. Então, se o pedido não tem, não tem saldo, não tem saldo, não tem conta. Quando a gente tem conta, não significa que a gente tem que executa. Mas quando a gente tem o fundo, a gente tem o pedido de um pedido, a gente tem o pedido de uma lei nele caduca de 31. Agora, o período do Ministro de Finanças e Declaração, a gente tem que usar saldo, e a gente tem conta tesoura, pode financiar, atividades pendentes, a gente tem que ter, o orçamento do Covid não é, o orçamento não é, o orçamento não é, que se dá o selo para os funcionários, se dá o 13º não é, mas o governo agora aplica o saldo, não é, que se dá tesouro, ou se dá pendentes, ou se dá comprimissos, obrigações não é, que se dá lei 2020 não é. Não é, não é comprimissos, não é, não é comprimissos obrigatórios. Significa que o compromisso é obrigatório, não é, ir na saldo tesouro para tesoura do selo. Por exemplo, o compromisso será, e está assinando o contrato, e a gente tem uma mesa, a cadeira. Então, significa que tem comprimissos, o governo tem que ser o orçamento 2020, o orçamento 2021. Vice-sefe bancada, senhora tem patrocínio, Fernanda Chatea, ter declaração, se governante, se ira, ou se ira, mas, na realidade, o governo se dá o pagamento, o salário 13º, para funcionar, no segurança, se ira. Não é, se ira, quando se ira, orçamento geral do Estado, tem ali o técnico, com o orçamento, mas, visão, mas, o orçamento geral do Estado, de 2020, não é, quando, ou 2021, não é, promulgado, e, quando, quando, todo o sistema, quando vai ir, todo o sistema, cada orçamento, o resto, cada saldo, se ira, você consegue gastar, se ira, 2020, orçamento, não é, se não, deje saldo transitado, transita, não é, nem é, não é, não é, então, não é, os problemas, ainda, só que, também, o salário, o salário, é, o direito, pode ser, O governo não é lamentável, não é. O governo não é lamentável, mas o governo não é lamentável, mas o público não tem capacidade do governo. Se não tem capacidade, não tem capacidade, mas não tem capacidade. Antes, o ministro de Finanças, Rui Gomes, declara que o governo se deu que a necessidade atorralo o pedido de levantamento para o orçamento zero do Estado de Inangri-Hongrua, Ronuracim e Dababén-Cetel, Tamba Saldo, Líquides e Iham. Celestina Teles, Elugayo, Giamen.